Música Para o santo altar, precioso Larga a trindade, teu sangue derramador Se transforma no mais alto milagre E neste altar teu sangue derramou O amor é neste altar que me aproximarei Senhor, me prostrarei em teu altar Pois este é o lugar da redenção Deus, ó sagrada, santa morada Cale-se do pão Me prostrarei em teu altar E eu peitarei o meu amor Ó santo altar, morada do Senhor Altar ao santo altar, precioso Larga a trindade, teu sangue derramador Se transforma no mais alto milagre E neste altar teu sangue derramou Por amor É neste altar que me aproximarei Do Senhor Me prostrarei em teu altar Pois este é o lugar da redenção Mesa sagrada, santa morada Mesa sagrada, santa morada O fale-se do pão Me prostrarei em teu altar E ofertarei o meu amor Ó santo altar, santa morada Ó santo altar, morada do Senhor Este é o lugar do santo sacrifício Mesa sagrada, santa morada Me entregarei no altar Jesus Cristo Me prostrarei em teu altar Pois este é o lugar da redenção Mesa sagrada, santa morada O fale-se do pão Me prostrarei em teu altar E ofertarei o meu amor Ó santo altar, morada do Senhor Me prostrarei em teu altar Ó santo altar, morada do Senhor Me prostrarei em teu altar Pois este é o lugar da redenção Mesa sagrada, santa morada O fale-se do pão Me prostrarei em teu altar E ofertarei o meu amor Ó santo altar, morada do Senhor